Moscas Em algumas criaturas, paladar e olfato se justapõem e elas são tão sensíveis a substâncias químicas que podem detectá-las no ar em quantidades mínimas. As moscas varejeiras são 200 vezes mais sensíveis à presença do açúcar que os seres humanos e elas podem sentir que alguma coisa é doce sem tocá-la. Mas os insetos também precisam do paladar para identificar o que é comida do que não é. Muitos têm células sensíveis ao paladar localizadas em volta da boca e outros têm sensores nos pés que lhes permitem identificar a superfície onde estão. As moscas pousam em tudo que é fedido e sujo, em todos os cocôs, estrumes e porcarias que encontrar pela frente. É assim que elas se alimentam, mas também é assim que contaminam tudo por onde andam. Pisa num cocô de vaca, depois pisa na sua comida. Resultado? Está comendo cocô de vaca por tabela. Se perto de sua casa existem muitas moscas, tente descobrir por que elas estão por lá. Pode ser lixo banhado, animais ou outras coisas que estejam próximas à casa. Elimine o que as atrai e elas irão embora. Caso não seja possível, chame uma detetizadora de sua confiança e faça a detetização da casa, pátio e arredores, onde for possível. Um outro modo de proteger as casas é por meio de telas de proteção contra insetos. Berne? A mosca de berne sul-americana não põe ovos diretamente no hospedeiro. A fêmea pega uma mosca que se alimenta de sangue e põe ovos no seu abdômen. Enquanto ela se alimenta, os ovos vão se abrindo e as larvas alojam-se na pele do hospedeiro. A larva da mosca é conhecida como berne, que muitas vezes faz grande estrago na pele dos humanos. As moscas bombadeiras são outro grupo de insetos tipo cuco. Elas deixam seus ovos com as abelhas com ninho no solo, como as mamangavas. Mas, para evitar qualquer briga com o hospedeiro, põe seus ovos sem entrar no ninho. Os ninhos das abelhas têm túneis com entrada vertical e a mosca bombardeira voa por cima da entrada e joga lá vários ovos. A exatidão da pontaria das bombardeiras é incrível. Seus ovos descem pelo túnel e vão pousar perto da massa de pólen que a abelha juntou cuidadosamente para alimentar suas próprias larvas. Essas larvas comem o pólen e os filhotes da mosca bombardeira comem as larvas gordas. Para não se transformarem em refeição, muitos animais imitam o comportamento e as cores alarmantes de espécies perigosas. Fingir ser predador pode salvar vidas. Os papamoscas pintados comem as moscas zangões, sem nem ao menos retirar os ferrões, como fariam com qualquer abelha. Alguns animais não apenas se parecem com espécies perigosas, como agem como tal. O besouro vespa, além de ter as cores alarmantes de uma vespa, imita seu comportamento atarefado, zunindo pelas folhas. Até no voo, ele imita o padrão da vespa. Muitas mariposas imitam a aparência e o comportamento de vespas, até mesmo zumbindo enquanto voam. A mosca tsetse é uma mosca africana que amamenta suas crias, se alimenta de sangue e transmite a doença do sono. Até hoje, os enormes esforços para erradicá-la foram infrutíferos, embora as fêmeas gerem apenas uma larva por vez e apenas umas 10 vezes ao longo de seus 6 meses de vida. Sua larva, quase tão grande quanto ela, é cercada de tantos cuidados que a maioria sobrevive. A larva tem início como um ovo fecundado dentro da bolsa da mãe, alimentado por um fluido especial, liberado por uma teta na parede da bolsa materna, dentro da barriga. A larva em crescimento respira através de um par de tubos que se projeta pela abertura genital da mãe e, quando finalmente nasce, já está pronta para se tornar adulta. As moscas escorpiões, geralmente, oferecem algum tipo de presente, quando pretendem seduzir a fêmea para acasalar. Nesse caso, uma nutritiva bola de saliva é regurgitada. É comum encontrar no reino animal o uso de odores químicos, chamados feromônios, para atrair um parceiro. O acasalamento de moscas caseiras, por exemplo, dura cerca de uma hora, mas o esperma é transferido nos primeiros 10 minutos. Durante os 50 minutos restantes, o macho passa fluido para a fêmea, que fará com que ela não fique receptiva por várias horas a nenhum outro macho, para que os ovos sejam fecundados apenas pelo seu esperma. A mosca amarela, de esterco fêmea, coloca seus ovos em estrumes de vaca. Os machos dessa espécie sabem disso e ficam perto do local onde a fêmea irá pousar, aumentando assim suas chances de acasalar. As chances de um macho saber que foi ele que fecundou um específico lote de ovos podem ser razoáveis se ele conseguir acasalar com uma fêmea virgem e ficar preso a ela até ela colocar seus ovos. Entretanto, como o macho das moscas de esterco não enxerga bem, poderá agarrar qualquer coisa. Se por acaso agarrar um outro macho, ele o largará após uma pequena briga. Mas, se for uma fêmea, ficará seguro nela mesmo que outro macho tente separá-los. Nesse caso, o tamanho determina tudo, pois o macho maior terá mais chance de proteger-se contra outros machos e manter a fêmea para ele. Mesmo as fêmeas que já foram fecundadas são motivo de briga. Pois, apesar de curto intervalo entre o acasalamento e a fecundação, o último macho a acasalar antes de os ovos serem colocados terá certeza de ter sido o responsável pela fecundação da maioria deles. Toda essa competição garante que os machos mais fortes serão pais da maior parte dos filhotes. Porém, nem sempre as fêmeas são beneficiadas com isso. Na briga pela sua posse, muitas vezes elas são pisoteadas. Os machos das moscas balão tentam impressionar as companheiras com presentes. Eles alimentam-se de néctar e gastam uma quantidade enorme de energia, transformando esse néctar em fios de seda, produzidos a partir de uma glândula anal. Os machos tecem essa seda no formato de um enorme balão vazio, um presente para a fêmea. Eles congregam-se em grupos para fazer uma demonstração. Cada qual carregando seu balão com as patas para tentar atrair uma fêmea. A fêmea desejada aceitará o presente e durante o acasalamento ficará entretida com ele. Depois, deixa o presente de lado e às vezes o macho até usa para conquistar outra fêmea. Moscas das frutas. As asas das moscas das frutas medem cada uma apenas um milímetro e meio de comprimento. A música macho vibra uma ou ambas as asas para emitir uma série de sons de baixa frequência. Esses sons são inaudíveis ao ouvido humano e têm um alcance inferior a 10 milímetros, mas transmitem todos os tipos de informação. Os machos entoam cantos de galanteio e cada vibração de asa é pontuada por intervalos. É especialmente eficaz para a fêmea poder saber se o macho é ou não da sua espécie. Às vezes, os machos e as fêmeas entoam um dueto durante o período do cortejo. Trata-se de um outro teste para distinguir as moscas e garantir que seus parceiros são adequados. Às vezes, a mosca acaba virando o almoço de outros insetos. Moscas das flores. São geralmente encontradas junto a flores, onde esses insetos, na sua forma adulta, alimentam-se do néctar e do pólen das flores. As larvas têm vários tipos de alimentação consoante à espécie. Algumas são saprófitas, alimentando-se de plantas e animais em decomposição. Ou, em locais alagadiços, outras são insectívoras, tomando como presas afídeos, tripes e outros insetos que parasitam e sugam as seivas das plantas. Nesta razão, estas moscas são reconhecidas como um importante meio ecológico de controle de pragas na agricultura. ... ... Tchau, tchau.